Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde sua aqui na nossa rede TV, né? Bom, vamos falar de Antônia Fontenelle. Vamos primeiro rolar o vídeo que ela postou dando a notícia para todo mundo visivelmente emocionada. Ela fala uma coisa importante, não é uma vitória material a herança, é uma vitória moral. Porque o que ela passou nos últimos sete anos, nessa briga na justiça, para que fosse reconhecido aquilo que era claramente um direito dela, não foi fácil. Vamos lá. Gente, olha só, eu estou aqui, a duas ruas do meu apartamento, em Manhattan, do meu apartamento que venderam, do meu apartamento que eu trabalhei, que eu fiz um filme. E meu advogado me liga para dizer que finalmente, finalmente, depois de sete anos, de muitos culachos, a justiça me deu ganho de causa. É um ganho moral, tá? É uma vitória moral. 3 a 0, 3 a 0, como sempre foi. Como todas as vezes que eu fui reconhecida, foi por unanimidade. É, eu queria dizer para as mulheres desse país, que me mandam centenas de e-mails por dia, não desistam, não desistam dos direitos de vocês, nunca deixem ninguém esculachar vocês, nunca baixem a cabeça para ninguém, tá? O Brasil tem justiça sim. E grite, grite, pisou no seu calo? Grite. Contra fatos, não há argumento. Obrigado, 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 meus advogados. Obrigado, é, os desembargadores. Obrigado, gente. Um grito que estava aqui, ó, na minha garganta. Há sete anos, vivendo, é, 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 sendo humilhada, sendo esculachada, menosprezada. Eu nunca desisti. Eu tenho certeza absoluta que eu estou dando essa notícia aqui para vocês. Aqui, nesse lugar, que me traz tantas lembranças, porque eu vinha muito aqui com o Marcos, que a gente tinha planos de fazer cinema aqui. Não foi por um acaso. Eu tenho certeza absoluta que tem, além do dedo de Deus, tem o dedo dele aqui também. Eu não poderia estar num lugar melhor para falar disso. Acabou! Respeita a minha história, c**ra. Respeita a minha história. Tá aí. Eu não sei se tem um outro trecho que ela deixa muito claro o que aconteceu com o apartamento dela em Nova York, né? Como é que tudo isso foi resolvido também, porque era uma coisa que ela havia comprado, havia pago, e acabou sendo requisitado pela família do Marcos. Então, já, já, a gente continua nessa história. E eu vou chamar o Alessandro Lobianco daqui a pouquinho também, direto do Rio de Janeiro, porque apesar de toda essa emoção da Antônia, da nossa alegria pela vitória dela, parece que o Lobianco vai botar uma pedra no caminho de tudo isso, viu? Parece que as coisas não vão poder ser bem assim. E é isso, gente. Então, vamos saber que história é essa, que de repente é uma informação que o Alessandro Lobianco tem direto no Rio de Janeiro, e que pode estragar, atrapalhar a alegria da Antônia Fontenelle nesse momento. É isso. Boa tarde, mais uma vez, Lobianco. Vamos ver o VT primeiro, Lobianco? Aí a gente... Sou mesmo, Sônia. Tá. Aí a gente fala com você. Vamos lá. Gente, olha só, eu tô aqui, as duas ruas do meu apartamento, em Manhattan, do meu apartamento que venderam, do meu apartamento que eu trabalhei, que eu fiz um filme, e meu advogado me liga pra dizer que finalmente, finalmente, depois de sete anos de muitos culachos, a justiça me deu ganho de causa. É um ganho moral, tá? É um... É uma vitória moral. 3 a 0. 3 a 0. Como sempre foi. Como todas as vezes que eu fui reconhecida, foi por unanimidade. É... Eu queria dizer pras mulheres desse país que me mandam centenas de e-mails por dia. Não desistam. Não desistam dos direitos de vocês. Nunca deixem ninguém esculachar vocês. Nunca baixem a cabeça pra ninguém, tá? O Brasil tem justiça, sim. E grite, grite. Pisou no seu calo? Grite. Contra fatos não há argumento. Obrigado. Obrigado. Obrigado, meus advogados. Obrigado, ó... É... Os desembargadores. Obrigado, gente. Um grito que tava aqui, ó, na minha garganta. Há sete anos. Vivendo... É... É... Sendo humilhada, sendo esculachada. Menosprezada. Eu nunca desisti. Eu tenho certeza absoluta que eu tô dando essa notícia aqui pra vocês. Aqui, nesse lugar, que me traz tantas lembranças, porque eu vinha muito aqui com o Marcos, que a gente tinha planos de fazer cinema aqui. Não foi por um acaso. Eu tenho certeza absoluta que tem, além do dedo de Deus, tem o dedo dele aqui também. Eu não poderia estar no lugar melhor pra falar disso. Acabou! Respeita a minha história, porra. Respeita a minha história. Tá aí, né? Ah, Alessandro Lobianco, o que você tem pra dizer? É realmente uma coisa que pode atrapalhar essa emoção e essa alegria da Antônia Fontenelle? É, olha, Sônia, o que eu tenho pra dizer é, infelizmente, claro, a gente gosta muito da Fontenelle, mas é que essa história não acabou. Eu não sei se é porque a Fontenelle tava em Nova York e aí o advogado ligou daqui e falou rapidamente e não passou a situação toda, só passou uma parte e ela possa ter entendido errado. Mas o que acontece realmente nesse caso na Justiça é o seguinte, a Fontenelle teve agora sim uma vitória importante, Sônia, mas é apenas o reconhecimento da União Estável numa ação que corria no Tribunal Superior aqui do Rio de Janeiro. Então, com essa vitória que, de fato, os três desembargadores reconheceram tão somente a União Estável, ela agora tá habilitada a pleitear com uma ação judicial 50% do que foi construído depois do casamento entre ela e o Marcos Paulo. Agora, a briga mesmo entre ela e as filhas do Marcos Paulo, isso é uma outra ação, Sônia, que tá longe ainda de chegar no fim, essa ação tá correndo no STJ de Brasília, então, quando vai pra Brasília uma ação é outra coisa daqui do Rio de Janeiro, né? Não vai uma ação, não sobe e ela desce. Então, a Antônia confundiu, são duas ações diferentes. Essa ação que tá tramitando no STJ em Brasília, são seis ministros que vão votar e só teve uma ministra até agora que votou e deu voto pra filha do Marcos Paulo. E o que que eles estão discutindo em Brasília? Que o Marcos Paulo, ao falecer, ele deixou um testamento com várias coisas em nome pra Fontenelle, mas ele não reconheceu esse testamento em cartório. E as filhas do Marcos Paulo apresentaram um documento que seria uma carta feita, assinada em cartório, pela Fontenelle, pelo próprio Marcos Paulo, em que a Fontenelle abriria mão aí desses bens. Então, são duas ações diferentes. A Fontenelle acaba de ter, sim, uma vitória importante, mas é tão somente o direito reconhecido de união estável. Agora, isso ainda não dá direito a ela aos bens, né? Isso quer dizer que ela agora pode pegar essa ação, mostrando que ela é reconhecida, sim, como esposa do Marcos Paulo, e ingressar agora pra pleitear na justiça 50% do que foi adquirido entre o casal depois do casamento. Agora, a briga que gira em torno do testamento e da herança e dos bens que tá correndo no STJ em Brasília, como eu disse, ainda precisam de mais cinco ministros pra votar, e a única ministra que votou até agora deu voto ganho pra filha do Marcos Paulo. Então, eu acredito que, claro, o advogado tenha ligado pra Nova York pra falar com a Antônia que ela ganhou a causa, mas teria falado, de repente, só dessa causa da união estável e ela possa ter confundido achando que ganhou tudo. Mas essa discussão ainda vai dar pano pra manga na justiça, Sônia. Porque pelo que a gente apreende através do vídeo, inclusive o apartamento de Nova York, porque ela cita isso nominalmente. Quer dizer, por enquanto esse apartamento não volta pras mãos dela, é isso? Olha, por enquanto não, Sônia, porque o apartamento já é uma discussão que tá entre os bens desse testamento. Agora, o advogado pode ter falado, você ganhou o apartamento, porque como ela teve o reconhecimento da união estável, se esse apartamento foi adquirido após o casamento, ali, depois de selado a união entre os dois, ela tem direito, sim, a 50% aí desse imóvel, desse apartamento. Mas isso tá sendo discutido nessa ação, que é uma outra ação, que é em Brasília, que de nada tem a ver com essa ação que correu aqui no Rio de Janeiro, né? Brasília é a instância superior, o Rio de Janeiro aqui correu numa segunda instância pra três desembargadores, mas quem tá julgando aí todo esse patrimônio, tudo que tava no testamento, quem tá julgando esse documento também, que as filhas do Marcos Paulo apresentaram, isso são seis ministros, e só teve um voto até agora, que foi um voto favorável às filhas do Marcos Paulo. Então, são duas ações diferentes, Sônia. Tá certo, fica aí, não é, o Felipe Campos, a Leonora Aquila, a Márcia Piovesa, também querem conversar com você em relação a isso, esclarecer mais coisas dessa história aí, de Antônia Fontenelle como herdeira de Marcos Paulo. Felipe Campos, diga! Pois é, você sabe que tem uma questão que eu queria perguntar, inclusive, pro Lobianco, sobre a questão dessa história da Antônia Fontenelle. Lobianco tá apóstolo, Marmeta? Ele tá aí, não. Ah, mas se ele não tiver, a gente comenta aí. Bom, já já faz a pergunta que ele tá ouvindo, ele responde. Eu entendi, é toda a história. Mas ela sempre lutou por essa, por essa, por esse reconhecimento na união estável. Que era isso que impedia, né, dela realmente ter acesso a uma, sendo uma das herdeiras. Então, a partir do momento que ela entra com a revisão de absolutamente todos os bens, não sou advogado, né, não sou magistrado, mas eu acho que isso tá mais fácil agora. Agora ela legitimamente pode pedir isso, né, diante da lei. Agora é legítimo, né? Foi realmente uma grande vitória dela. É uma grande vitória. Porque era o ponto de partida pra tudo. Ser reconhecida como a viúva, como a última esposa dele, morou com ele, foi casada com ele durante quantos anos? Construíram coisas juntas, né? Fizeram cinema, coisas, questões profissionais também. Então, ela era a mulher dele. E aí, essa é a vitória que eu acho que tava entalada aqui. Exatamente, eu acho que quando ela diz, acabou, acabou, é essa história de não considerarem a Antônia efetivamente mulher do Marcos Paulo. É disso que ela fala, que ela foi humilhada, que ela foi desconsiderada, porque ninguém deu a importância pra ela, a importância que ela teve, né, e tinha na vida dele. E como parceira de vida mesmo. Acho que faz parte da tentativa de diminuir essa posição dela. Claro, pra não ser herdeira. Pra pleitear, claro, pra não ser herdeira. Então, esse ponto de partida, a partir daí, ela consegue reivindicar os direitos que ela realmente tem. Agora é de igual pra igual. É nisso que ela fala, acabou, Léo. É, então, é uma grande vitória nesse aspecto, né, de poder agora ser reconhecida de maneira legítima, como também herdeira. Então, ela vai entrar numa outra briga. Só que ela já postou no Instagram dela aquele meme, eu sou rica. Então, calma. Calma que ainda não é. Essa é a Antônia Fontenelle, né, gente? A Alessandro Lovianco, diga. É, Sônia, eu, assim, na minha opinião, eu acho que isso vai ser muito difícil ainda, que ainda vai ter uma discussão judicial muito longa. É claro que o reconhecimento da União Estável ajuda a Fontenelle em vários sentidos. Ela não está mais em desvantagem, esse que é. Agora é em par de igualdade, como você falou. É de igual, então, é de igual pra igual. É de igual pra igual. É de igual pra igual. Mas, assim, ela vai penar ainda pra conseguir algumas coisas. Porque, por exemplo, a gente estava comentando do apartamento de Nova York. O apartamento de Nova York, ele foi vendido com autorização judicial da corte americana. Mas ela contesta isso. Agora ela tem que contestar, né? É. Agora, com esse documento de União Estável, ela pode ir lá e tentar revogar essas decisões, né? Tudo que aconteceu. Então, agora, ela está mais forte nesse processo, sem dúvida. Mas a discussão ainda vai ser longa. Certo. Alguma dúvida a mais? Se vocês querem perguntar, explodir. Não, não sei. Eu só espero que não seja mais sete anos, né? Eu acho que agora, eu acho que se torna mais simples. Eu acho, claro, eu não sou advogada, absolutamente nada. Mas, com certeza, eu acho que em um ano, dois anos, ela já deve estar recebendo o que é dela de direito, né, gente? É que agora tem uma questão importante que a gente tem que pensar, assim, né? Também não sou advogada, mas a gente calculando os fatos. A justiça não pode contradizer a própria justiça. Então, se um lado já reconheceu que, sim, ela é uma das herdeiras, o outro lado não pode simplesmente negar. Então, a gente espera que ela resolva rápido. Sim, eu acho que agora a disputa é pela partilha mesmo, né? Eu acho que agora é questão de um ano, no máximo. Ah, eu acho. A questão toda era essa. Era esposa, não era? Era mulher, era herdeira? Herdeira ou é? É, a questão era essa. Que foi muito combatido, muito questionado. Sendo que a gente sabia, a gente que acompanha a carreira dos dois, a gente viu os dois em festival de cinema, de gravar. Todos os lugares estavam juntos. Todo mundo, imagina. E a partir de dois anos, se eu não me engano, já é considerado, né? Então, é. Para nós jornalistas que acompanhamos essa história desde o começo, né? Aliás, desde que saiu o diagnóstico de câncer do Marcos Paulo, infelizmente, a gente sabia. Para a gente olhar para essa situação, é muito claro, né? O que é a Antônia, o que ela foi na vida dele, como realmente é líquido, é transparente, que ela é o merdeira, que ela tem direito à parte do patrimônio dele. Ninguém está tirando direito das filhas, ninguém está mexendo nem com isso. Mas, assim, só pelo fato de não ter o reconhecimento de união estável, já achavam que ela não era nada, nem ninguém, não vai botar a mão em nada. Ela foi praticamente tirada do apartamento em que ela morava com ele. Sim, com as coisas dela lá. Deve que deixar todas as coisas dela lá dentro. Ela passou por coisas muito cruéis, de verdade. Então, é natural que ela chore mesmo no momento em que ela consegue essa vitória tão importante. Porque agora, uma coisa ela pode ter certeza, parte desse patrimônio ela vai ser. O que vai se discutir, o que pode se brigar na justiça, quem fica com o quê. Mas que ela tem direito à parte disso, ela tem. E ela tem um aliado muito forte, né, nesse tempo todo ela teve o aliado, que é o Vicente Cesso, o pai do Marcos Paulo. Sim, o pai do Marcos Paulo. Que falou, né, ela era a minha nora, ele falou. Então, assim, teve esse aliado importante também mesmo. Mas, olha, parabéns, Sontinelli, parabéns, querida. Sabe que ela foi à igreja agradecer, tem esse vídeo. E a gente vai mostrar pra vocês já, já, viu? Tá aí, tem muito o que agradecer, realmente, porque o que ela tem passado não é fácil. Vamos ver o vídeo de Antônia Fontenelle, agradecendo aí essa mega vitória na justiça. Vamos lá. Gente, ó, agora a gente, antes de mais nada, vamos entrar aqui na St. Patrick, né, Bruna? Sim, vamos agradecer, primeira coisa. Acender uma vela, agradecer. É esse momento. O dia de hoje, o agora. Eu sempre vim aqui, na St. Patrick, e rezar e agradecer a Deus. E eu vim aqui com o Marcos. A gente via muito aqui. E olha onde eu estou. Ele tá aqui também, tenho certeza absoluta disso. Tá aí, né, gente? Agradecer é tudo de bom, você poder, né, dizer obrigada. Senhor, a luta existiu, as pedras no caminho todas, a travessia de 40 dias no deserto simbolicamente, mas você chega lá, atravessou. Não, e só ela sabe. Mas ninguém sabe tanto que ela deve ter sofrido. Porque é difícil você ser encarada ou apontada como uma pessoa que não é nada na vida da outra, né? Sendo que foi muito difícil, então ela sabe dessa vitória o que significa realmente. Não, acho incrível, assim, até porque ela foi massacrada, né? Nós sabemos todas as histórias, né? Quantas vezes ela veio aqui e contou essa história? Ela chorava também de ter que tocar nesse assunto. É, muito triste. Não, parabéns, Sontinelli. Eu acho que é assim mesmo. E se agora ainda não é o momento de você ficar rica, como você mesma colocou no Instagram, eu acho que não é nem a questão de ficar ou não rica. É o que ela fala, não é material, não é moral. É moral, é a tua união com ele de sete anos, enfim. E o que vale é isso, meu amor. Nada na vida fica encoberto. Isso é bíblico, viu? É verdade, né? Deve doer muito, né? Na situação dela, por exemplo, amou, respeitou, foi fiel, cuidou. Cuidou, dividiu. No momento mais crucial. Quem ficou com ele e com ela. E depois não ter nem esse reconhecimento, eu acho que isso dói mais do que qualquer conta bancária vazia. É por isso que ela fala que é uma questão moral e é mesmo. Eu acho que ela está feliz do jeito que está, agora o que vier é consequência, é lucro. É verdade mesmo, porque foi bem lembrada essa parte. Quem ficou com ele do começo ao fim nessa história de sofrimento, de doença, de cirurgia, de recuperação, que infelizmente não houve 100%, ele acabou indo embora. Tem uma pessoa chamada Antônia Fontenelli. Acho que foi um ano nessa batalha, né? Um ano, e o que ela ficou dentro daquele hospital praticamente 24 horas por dia. É isso que o Vicente Cesso, o grande autor de novelas, pai do Marcos Paulo, ele fez questão de deixar claro, de ressaltar como ela foi realmente a companheira de vida dele justamente nos últimos tempos. Isso tem um valor, não é? Pelo amor de Deus, tem que respeitar, é o que ela fala. E que isso sirva também de lição, é o que ela diz, para outras mulheres e homens que têm esse tipo de pendência na justiça, que vá, que não desista dos seus direitos. Não pode desistir, não. Isso é de direito é sagrado. E o Alessandro Lobianco podia muito bem ligar para o advogado Antônia Fontenelli e pedir umas coisas mais definidas em relação do que vem aí para frente. Quem sabe dá tempo de a gente dar no ar aí ainda hoje, né? Então, vou dar mais recadinho, gente. Eu vou. Olha aqui. Mas antes, deixa eu deixar as manchetes para vocês. Sabrina Sato e Duda Nagli levam a Zoe para a primeira viagem internacional. E a privada da Sabrina. Não, não, você vai dar no bafão, né? Fernanda Montenegro diz que aos 90 anos abriu mão em definitivo de possíveis prêmios. A Isabela Camargo, a repórter, vai à Globo após a decisão judicial de que a Globo teve que... Reintegrar. Reintegrá-la. Mas a gente já está vendo esse filme com a Cláudia Rodrigues. Aliás, daqui a pouco tem uma história da Cláudia. Não é fácil, tem uma história. Com ela não vai ser também esse negócio de reintegrar, se encontra um clima péssimo, você se sente rejeitada o tempo todo. E a justiça reconhece Julio Iglesias como pai de um espanhol de 43 anos. Ele brigou muito na justiça, muito, mas conseguiu. Agora, esse pode colocar, tô rindo. Esse pode. Porque ele tá, ele tá realmente. Bom, bafão de Felipe Santos. Ah, chegou! Olha só, 4 e 21. 4 e ônibus. 4 e 20 ônibus, né? 4 e 20 ônibus. Olha, e não é que, olha, gente, Sabrina Sato... Ah, o Marita quer ante seu endereço. Que é o endereço? Acho que ele quer tomar um café com você no seu Instagram. Não, ah... Diga. Ah, entendi. Olha só. Antes dos bafões, me segue aí. Felipe H. Campos é o meu Insta, Felipe H. Campos. Lá você fica sabendo de absolutamente tudo o que pode acontecer ou o que está acontecendo nesse mundinho movediço dos famosos. Ok? Então, um beijo pra vocês. Espero vocês por lá. E agora, Sabrina Sato, Sônia Abrão. Ela fez o favor de ir e comprou uma privada de 12 mil reais. Só falta falar, né? Nossa, essa privada tá dando o que falar até agora, né? Muita, todo mundo... 12 mil reais. Se eu fosse Sabrina, eu iria na loja. E agora, entregaria mais umas 5, 6, né? Pra casa toda. Porque com tanta gente falando da sal da privada, olha só. Esquenta aqui. Olha isso, Sônia Abrão. É bom porque a bunda não fica gelada. A menina tem que respeitar aqui, olha. Faz tudo aqui, conversa, né? Com você. Você lembra, minha gente, dessas... Olha, isso aqui... Isso aqui, sim. Tem que sentar nessa privada aqui. Meu Deus do céu, isso sim, minha gente, é que é vida. Tem vento aqui, ó. Você coloca a vida. Menina, vento no... Menino, ventinho, ó. O mais engraçado, assim, que vem água, jatos de água. Você pode escolher água quente, água fria. A intensidade não é? Descreva. Sabe aonde eu vi isso? Eu acho que chama Casa do Japão, ali na Paulista. É uma invenção japonesa. É, Casa do Japão. Lá tem, e assim, quando a gente viu, todo mundo... A gente foi ver como é que é. Sim, claro. Não dá pra ir na casa da Sabrina, a gente... Mas assim, só falta falar bom dia. É verdade. Tem aeroportos, não é? No Japão. Em Dubai também. Em Dubai também tem. Quem ficou muito impressionado com uma privada do gênero foi o Leonardo, né? Também. E a primeira vez que ele viu que ele conheceu, ele ficou encantado, na verdade. Fala, Felipe. Não, então, ela solta jatos de água, tanto pra anterior, enfim, traz frente, tudo, você pode ficar, higienizar, férrimo, é com essa privada aí. E o ventinho pra secar também. E o ventinho pra secar. E o calorzinho. Quer dizer, você não faz mais nada com a mão, né? Nossa, é verdade, porque o acento da privada, ela fica quentinha, né? É, porque principalmente no Japão, que é muito frio, né? Quando, na época do inverno. Então, eles fazem isso justamente pra, né? A Sabrina, Felipe declara. E a mão, não usa mais pra nada, né? Você só aperta o botãozinho. Tá ótimo, tá legal. Você levanta e vai embora, continua a fazer suas coisas. Enfim, 12 mil reais. 12 mil reais. 12 mil reais é essa privada. Agora, você já pensou, você compra uma privada, desce, começa a apertar e não funciona? Mas como você sempre tem que pensar, não dá certo. Sabe quem vai se divertir com isso? Deixa a Zoe crescer mais um pouco. A Zoe, não é? Aí é capaz do botãozinho não funcionar mais, porque criança mexendo em botãozinho. Ai, que linda que tá a Zoe. Ela tá uma graça. Agora, e a Sabrina fazendo a mala gigante pra Zoe, porque pra criança a bagagem tem que ser gigante. Ela vai pra primeira viagem internacional. Alguém sabe pra onde? Não, não vi. Não vi pra onde. Eu também não vi. Eles não divulgaram. Não falaram, né? Eles não falaram pra onde eles estão indo, mas olha que coisinha mais linda. A gente acha que uma coisa de falta, de perda de tempo é fazer mala de viagem. Ah, é? Nossa, eu não vi. Você compra tudo, né? Você vai comprando tudo nos locais que você chega. Você é rico, né? Você é rico. É, ó, você vai viajar. Leva uma mochinha só, um negocinho. Vai com o bebê. Vai com o bebê, né? Vai com o bebê. A gente leva a casa nas costas. Leva a casa nas costas. É a casa nas costas. Tem jeito. Por isso aquela mala gigante que ela tava... Marcinha, professora. Já descobri pra onde foi a Sabrina, viu, Sônia? Que tá todo mundo perguntando. O que foi? Tá no ar. Já descobri pra onde foi a Sabrina. Ah, que legal. Já você conta. Cadê a capa da revista? A capa tá lá no ar. Cadê? Olha lá. Olha aí, gente. Casal tem química, né? Tá todo mundo comentando essa química aí. E aí, ele trocando, né? Ele dá a vida dele pra salvar a vida dela. E ele é um matador profissional, né? Então, só que ele vai optar por isso. Por isso, né? Tá tudo na tititi dessa semana que tá aí. De dar a vida dele pra salvar a vida dela. Porque realmente ele ama ela. Isso é fato. A gente começou com aquela coisa da química, da paixão. E eu queria convidar todo mundo também pra dar uma olhadinha lá no meu site, né? No marciapilvezan.com.br. E no Instagram, que a gente sempre ali tá alimentando com notícias. Amém? No portal Marciapilvezan. Digita, Marciapilvezan, que você tá ali em todas as frentes. Tá vendo? Maravilha. Pra onde vai Zoe, Duda e Sabrina? Foi, Duda, Sabrina e Zoe foram pra Barcelona, na Espanha. Ah, que calor. Pois é. E sábado agora vai Dona Kika, o pai, Karim, enfim, vai a família inteira. Ah, vai a família toda, que legal. Só a Karina, a Karina não pôde ir, porque o marido dela, ele, o doutor Felipe, ele é dentista e ele atende em Minas Gerais. Sim. Ele não conseguiu desmarcar os clientes pra irem todos. Mas, né? Barcelona. Barcelona, lá vai a família. Olha aqui. Ela gosta de verão, é irmã? Ela gosta, imagina. Eu não conheço. Felipe conhece, né? Muito quente, né? É quente, é uma delícia, Barcelona. Tá bem quentinho, a Espanha está fervendo e é esse o clima que a Sabrina, Zoe e o Duda Nagli vão encontrar. Muito legal. Muito bonitinho. Léo, qual o seu endereço? Olha, no Instagram é só você seguir a arroba Leonora Aquila Oficial. Gente, não é Léo Aquila, que é fake, tá? É Leonora Aquila. Ah, tem um fake? Tem um fake que tá acabando com a minha vida. É Leonora. A gente fala aqui. E aí no meu canal do YouTube, que é o que tá lacrando, é só você digitar Léo Aquila que você vai me achar. Léo não, Leonora. No YouTube é Léo Aquila. No YouTube é Léo Aquila. Então, maravilha. Olha aqui, Isabela Camargo vai a Globo após decisão judicial e ela diz que ela foi recebida na rua. Jornalista deveria ter sido reintegrada à emissora hoje, mas teve o acesso negado pela Globo. Então, já, já, nós vamos conversar sobre isso na nossa Roda da Fofoca. E Alessandro Lobianco de volta com novas informações. Alessandro Lobianco, é com você. Tem mais informações sobre o caso António Fontenelle. Vamos lá. É, olha, Sônia, o advogado da Fontenelle, ele esclarece o seguinte, o Carlos Sanseverino. Ele diz que essa vitória, Sônia, é apenas de fato, como eu disse, uma das etapas desse processo. Por que uma das etapas desse processo? Porque até mesmo essa decisão, que foi proferida de forma unânime por três embargadores, ela ainda cabe recurso também. Então, vamos dizer assim, se a família da Flávia Alessandra, lá do Marcos Paulo, quiser recorrer dessa sentença, a gente ainda pode esperar, seguramente, mais uns três anos isso também subir para Brasília. E ser, né, isso ser questionado lá. A gente espera, claro, que ninguém recorra, porque todo mundo sabe, né, não é segredo para ninguém, que ela viveu com o Marcos Paulo, foi esposa do Marcos Paulo. Então, a gente acredita que isso não vai acontecer. Mas, de fato, tem a confirmação, sim, que é apenas uma etapa do processo, né, e tem esse segundo processo que corre em Brasília, que é uma coisa diferente. Mas, claro, essa decisão pode ajudar nesse segundo processo, mas realmente é só uma etapa do processo e ainda cabe recurso também. Então, o São Severino diz que vai agora, prefere se manifestar nos próximos dias, quando essa decisão for publicada, né, no diário, tiver com a publicação tudo certinho, ele vai aí também se manifestar e dar mais detalhes sobre o processo e também das próximas etapas, né, dos próximos passos aí que serão tomados. Tá certo. Seu endereço? Alessandro Lobianco, não tem mistério. Não é o de casa. Alessandro Lobianco no Instagram, tudo junto. Isso aí, Sônia, obrigada. Imagina, obrigada a você, querido, pelas informações, viu? Até. Então, olha, o Alessandro está falando que espera que ninguém recorra, mas eu acho que a partir do momento que está aberta a possibilidade de recorrer, as filhas vão recorrer, sim, não tenho dúvida disso, né? Com certeza. Dá mais um recadinho aqui com a Lívia, a gente volta lá, tem mais coisas, vamos falar da Isabela Camargo, é um caso muito parecido com o da Cláudia Rodrigues. Bom, de volta aqui ao nosso programa, Márcia Piovesar. Então, tem uma notícia muito legal, a gente estava falando aqui da Cláudia Rodrigues, que é a volta dela ao trabalho. É incrível, né? Um milagre, realmente. Dia 19 de agosto, no Madaloço, em Curitiba. É um espetáculo, é o Clube da Comédia, né? Vai estar lá o Nerson da Capitinga voltando também. Ele estava muito recluso, né? E é um espetáculo para duas mil pessoas, então, assim, está a maior expectativa lá, todo mundo esperando a volta da Claudinha, que te assiste todas as tardes. Ah, que bárbaro, Claudinha. Todas as tardes ela te assiste. Linda, querida, obrigada por tudo. Beijo. E a Isabela Camargo. Então, a Isabela Camargo recebeu a notícia de que ia ser reintegrada, né? Foi lá. Chegou na Globo e foi recebida na calçada. E agora é um outro passo, porque vai ter que reintegrar. É, tem. Mas é uma briga. É, vai briga na justiça. Realmente, cadê a capa da revista Titi Titi, a nova edição? Quentíssima para vocês. Peixiclete, que é o matador profissional, troca a sua vida pela de viver. É o amor. Você aposta nesse amor? Aposto. Aposto. Eu acho que sim. Não é só química, não. Ali é para valer. Eles são primos, né? Eles são primos. Eles são primos, é verdade. Amor bandido, é que você falou. Amor bandido, primos tortos, mas são. É, é, mas sei lá, amor com matador profissional não faz meu giro, né? Quem faz esse tipo de coisa não se recupera. Lobianco, beijo para você, viu? Até amanhã aí com o nosso lado carioca do A Tarde é Sua. Beijo, querido. Até amanhã. Até amanhã, viu? Gato Lobianco, né? Gato Lobianco, gato Lobianco. Se lhe dá o endereço de casa, se não fosse casada. Bom, tchau. Tchau, Felipe. Tchau, tchau, Sônia. Tchau, tchau, Sônia. Obrigada, Marcinha. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau para vocês, até amanhã às três e meia. Não, às três da tarde com mais uma Tarde é Sua. É que a gente perdeu o nosso amigo querido. Fica a nossa homenagem agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.